Ninguém merece o desprezo, nem o amor, nem o beijo Ninguém merece isso, viver fingindo limito Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santo e eu não sou portadinha Essa conta a gente vai rastar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca pular Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha? Tá como? Ei, Nayara, aí cê me complica, minha filha Errei, eu errei feio, mas errei sozinha Cê não é santo e eu não sou portadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu só continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua 50% da culpa é minha 50% da culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca pular O mal amado quando vê uma cerca pular Doa quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade pra você Sou só mais uma carona no final de uma balada Quem vou me sabendo, somos dois grandes Numa cama temporária, fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Mas o é demais, escutar o seu vai vai Depois do I love you, adeus pro seu corpo Mas o é demais, escutar o seu vai vai Depois do I love you, saber que seu corpo São Luís Pra você Sou só mais uma carona no final de uma balada Quem vou me sabendo, somos dois grandes Numa cama temporária, fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu vai vai Depois do I love you, adeus pro seu corpo Vai doer demais, escutar o seu vai 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 Depois do I love you, adeus pro seu corpo Depois do I love you, adeus pro seu corpo Depois do I love you, saber que seu corpo Nunca mais vai ser bem Nunca mais vai ser bem Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, meu avista Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Já me vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho 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 Seus olhos não tem mais sonho São barcos sem rumo Distantes assim Você aprendeu a jogar Mas esqueceu que o coração não é brinquedo Sua estratégia, seu plano infalível Nunca me deixaram com medo Você sempre dificultando os meios Pra chegar de vez no fundo desse coração E eu fantasiando um futuro do seu lado Sem pedir sua opinião Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Vai se surpreender Quando rolar na cama E não conseguir me esquecer Será que quer mesmo jogar? Não vai se enganar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Não sou mulher de perdoar Eu sei, sou tudo pra você Vai se surpreender Vai se surpreender Quando rolar na cama Vai não conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Não vai conseguir me esquecer Seu celular Seu celular tá sempre desligado E foi aí Foi aí que eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu decidi Pra ver se anda me traindo Me diz Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como ter essa coragem E foi aí Foi aí que eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu decidi Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludido Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi Quando te vi entrando no motel Levou minha vida E destruiu meu céu Todo mundo deve saber Na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem, hein? Que coragem Corajoso você, cara Que é um descaso O embaixador falando de amor, bebê Ai! 6 de junho tem o Teco Fortaleza Beleza! Ei! Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei! Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar �, ou, 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 ou Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Prepara todo mundo, bota a mão pra cima, vem comigo assim ó. A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas. A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê. A cara e o Aideguém. Sou do que tu queria, bebê. Olha pra você, depois me perder, só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara. Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho, tá fazendo até milagre essa falta de carinho. Você não suporta ver uma foto minha na internet, se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha. Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra cê nem vai querer saber. Vou começar pela boa, logo isso vai passar, e a má notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida, sigo aqui feliz da vida. Vou começar pela boa, logo isso vai passar, e a má notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida, sigo aqui feliz da vida. Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida. Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida. Você não suporta ver uma foto minha na internet, se afavora de saber que o meu baile segue e não me estranha. Tenho duas notícias pra você, uma é boa e a outra cê nem vai querer saber. Vou começar pela boa, logo isso vai passar, e a má notícia é que a gente não vai mais voltar. Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida, sigo aqui feliz da vida. Já você não sei, não sei, não sei, também não me interessa saber da vida. Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida. Já você não sei, não sei, também não me interessa saber da vida. Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da Charles. O que eu tô pensando, acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal. Os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Até o final, eu e você. Se você já me deu a cópia da Charles. O que eu tô pensando, acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal. Os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café croaçando as cópias da gente, correndo no quintal. Os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Até o final, eu e você. Eu e você. Prometido mais que uma vez, é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá daquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de ir, era só terminar antes de ir, era só terminar que eu deixava assim. Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de ir pra ir, era só terminar que eu deixava assim. Vai, nunca mais. Eu quero pensar em você, me deixe em paz. Me deixe em paz. Não, hoje não. O amor que um dia eu te dei me fez muito mal. Me fez muito mal. Oi, Fran! Vai, foi demais, não quero gostar de ninguém, já sei o final, eu só me dou mal, só me dou, pra quem nunca gosta de mim, já sei o final. É sempre igual, nunca é tarde pra descobrir um amor, de verdade alguém assim começou, esse meu amor. Virá com falta a luz, quando amanhecer, só vai trazer meu anjo azul. Vai, foi demais, não quero gostar de ninguém, já sei o final, eu só me dou mal. Dou, só me dou, pra quem nunca gosta de mim, já sei o final, é sempre igual. Nunca é tarde pra descobrir um amor, de verdade alguém assim começou. Esse meu amor, virá com tanta luz, quando amanhecer, ensinando a viver. Nunca é tarde pra descobrir um amor, de verdade alguém assim começou. Esse meu amor, virá com tanta luz, quando amanhecer. Só vai trazer meu anjo azul. Meu anjo azul. Meu anjo azul. Meu anjo azul. O meu anjo a cruz Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Não consigo me livrar Se você está comigo Se você está comigo Baby, hoje eu vivo Baby, hoje eu vivo Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, hoje eu vivo Baby, hoje eu vivo Me livrar de tanto amor Esquecer Esquecer o seu amor Sempre que eu respiro E te amar me faz sofrer 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 Dizem que um homem Tem seu instinto animal Só sei dizer que o homem que ama Uma mulher não cai, não trai O teu amor Fica frágil, bom, ruim, de caçador é cansa É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar que é um homem conquistando um arei Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei o que Deus a mulher Esse instinto é um animal Homem pra ser homem não precisa provar que é um homem conquistando um arei Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Não tem vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração Não tem segredos do amor, não tem mistério a paixão Que uma costela foi gerado um ser original Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal Que tenho só por ela Esse instinto animal Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei Quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Eu querendo te amar Sem poder te tocar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Vendo a nossa paixão 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 Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tudo de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar me pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te peço mais Por isso não espero que eu não possa errar Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, 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 cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar me pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver choro Por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz de feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazia Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegará algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me 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 Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me 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 Joguei Nas nossas fotos da Estila Marília Meduça Gerri Muito obrigado minha amiga Que isso Que isso Que honra Sem palavras Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você não está De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Isso não é certo Mas te aceito Assim por ver Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Esquecer o teu amor Esquecer o teu amor Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti 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 E meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se moldendo por dentro, tá se moldendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldendo por dentro, tá se moldendo por dentro Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem sal, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem sal, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Toma, distraído! Fala muito! E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se moldendo por dentro, tá se moldendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldendo por dentro, tá se moldendo por dentro Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem sal, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá espalhando por aí que eu ensinei que eu tô mal E eu tô sem sal, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Tá espalhando por aí Eu já fiz oito esquecer Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Que lindo!